A Polícia Militar apreendeu drogas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Mercês. Essa operação em apoio à Polícia Civil aconteceu no bairro São José. Durante as buscas dos imóveis, alvos dos mandatos foram apreendidos 74 pinos de cocaína, também uma porção de crack, 11 buchas de maconha, um carro e uma máquina de cartão, gente. Você tá vendo as imagens ali também de dinheiro na tela? Além das drogas e do veículo, também foram apreendidos 7 celulares, duas câmeras de monitoramento e 4 mil reais em dinheiro. Quatro suspeitos com idades aí entre 20 e 29 anos foram presos e foram conduzidos pra delegacia.